Muitas vocações Escuta os filhos teus Intercede por nós a Deus Muitas vocações Escuta os filhos teus Intercede por nós a Deus Que aprendamos a pedir Intercede por nós Operários para a si Intercede por nós Em cada comunidade Intercede por nós Uma nova vocação Lover por nós Lover por nós Intercede por nós Muitas vocações Escuta os filhos teus Intercede por nós a Deus Muitas vocações Escuta os filhos teus Intercede por nós Intercede por nós Intercede por nós Muitas vocações Muitas vocações Intercede por nós Intercede por nós Muitas vocações Muitas vocações Muitas vocações